Olá, tudo bom? Na nossa hora nona literatura de hoje, eu quero falar de um livro muito importante, de um autor também muito importante, discutido mundialmente por causa de sua obra e da novidade que ele traz na interpretação do Novo Testamento, principalmente do pensamento de Paulo. Trata-se de James Dunn. E esse livro aqui, Unidade e Diversidade no Novo Testamento. Eu vou fazer um break. Se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva. Depois, ative o sininho, dê uma like e compartilhe. Participe também, deixe o seu comentário, que isso é muito importante. Mas já já eu volto. Estou de volta, falei que era rápido. Hoje nós vamos falar sobre um livro muito interessante, mas antes do livro, eu penso que tem um assunto que está tomando conta, principalmente dos meios religiosos, e que é importante comentar para dar um link com o assunto que eu vou tratar, que é o tema desse livro de James Dunn. Essa semana tem havido muita polêmica, principalmente nas redes sociais, a respeito da quinta campanha da fraternidade ecumênica. A campanha da fraternidade é uma campanha que surgiu dentro da Igreja Católica Romana, depois a CNBB nacionalizou, então todas as dioceses do país participam, e se dá durante a quaresma entre o Carnaval e a Páscoa. A campanha da fraternidade sempre tem um tema, e esse tema é abordado em todas as paróquias do país inteiro. Algumas campanhas foram muito polêmicas. Eu me lembro que em 1988, nos 100 anos da Lei Áurea, houve a campanha da fraternidade, houve o clamor deste povo negro. E naquela época também houve polêmica, e até a Arquidiocese do Rio de Janeiro, que tinha como o seu arcebispo Dom Eugênio Salles, Dom Eugênio Salles, não seguiu a CNBB e fez uma campanha própria, com material próprio, livro próprio, temática, porque discordava da abordagem feita pela CNBB. Essa foi a última grande polêmica que eu tinha visto. Agora está muito polêmico porque essa campanha trata de ecumenismo. Ela não só tem a participação do CONIC, do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, que agrega ali várias denominações protestantes, mas o tema mesmo é ecumenismo. Até que ponto é legítimo o ecumenismo? Como é que esse assunto é tratado por algumas igrejas? É legítimo? Não é? Como é que é buscar a unidade? Bom, o negócio está pegando fogo, principalmente nas redes sociais. Eu tenho acompanhado assim um pouco de longe, mas não só setores do protestantismo, que estão se posicionando contrários à campanha, mas setores da própria Igreja Católica Romana, bispos se manifestando contra, publicamente. Então, mostra aí um pensamento divergente numa busca de ecumenismo, de unidade da Igreja, de uma busca comum. Esse livro, não é que ele trata de ecumenismo, longe disso, não trata disso, mas o seu autor trata sobre unidade e diversidade no Novo Testamento, um estudo das características dos primórdios do cristianismo. Aqui é a capa do livro, está vendo? É um calhamaço, editado pela Academia Cristã, um calhamaço, quantas páginas mesmo? Quase 700 páginas, já tem um bom tempo que eu li, eu li em 2017 esse livro, e pensei em trazer justamente por causa dessa questão sobre o ecumenismo. O autor, James D. G. Dunn, pronunciar em português fica mais fácil, James D. G. Dunn, ele é autor de um livro também muito discutido, que é Nova Perspectiva sobre Paulo. Ele é um dos formuladores dessa teoria, ou dessa visão, a NPP, Nova Perspectiva sobre Paulo. Vários teólogos, biblistas, estudiosos do Novo Testamento fazem uma revisão do pensamento de Paulo, que segundo eles, Lutero teria interpretado de maneira equivocada Paulo, e eles então fazem uma revisão da teologia cristã, principalmente protestante, desde a Reforma Protestante, 500 anos, é muita coisa. Então, ele e outros autores, como Paris, que é também muito importante nessa linha, o próprio N.T. Wright, que trabalha muito, esses autores são bombardeados constantemente por mexerem num vespeiro, na verdade. Mas o que ele traz nesse livro aqui é muito importante. ele vem nos mostrar que a igreja cristã, já nos seus primórdios, ou seja, a igreja do Novo Testamento, era uma igreja diversa, ou seja, embora alguns pontos de doutrina fossem comuns e exigidos, e isso é muito claro nas cartas de Paulo, quando ele fala da doutrina dos apóstolos, da sã doutrina, manter a doutrina, ter cuidado, orienta muito Timóteo, por exemplo, que era um pastor, orienta muito Timóteo, aquele jovem que estava iniciando, então, o trabalho como pregador do Evangelho, Paulo orienta, olha, você tem que se manter firme aqui naqueles pontos fundamentais, que para nós hoje seria o nascimento virginal, aliás, Paulo não toca nesse assunto do nascimento virginal de Jesus Cristo, isso é um assunto só dos Evangelhos, que Maria teria sido virgem antes e depois do parto, isso é um assunto só dos Evangelhos, o Novo Testamento não trata dessa questão, se encerra nos Evangelhos, Paulo nem menciona a maneira como Jesus foi concebido, mas morte, ressurreição, essas são questões fundamentais da vida de Jesus Cristo, que Paulo insiste muito nisso. Fora essa questão, quem lê as cartas de Paulo vê que a igreja de Corinto era diferente da igreja de Éfeso, era diferente da igreja da carta, por exemplo, dos Gálatas, a igreja de Colossos é bem diferente, e assim de Tessalônica, cada igreja tem não só problemas diferentes, mas cada igreja vive também a experiência cristã de uma maneira muito própria, inserida dentro do seu contexto, de sua própria cultura. Desse livro aqui, o que eu quero é um livro muito extenso, eu não vou página por página, evidentemente, mas algumas questões eu acho que são importantes para lembrar aqui, que está na base do livro, que é logo no início do livro, no capítulo 2, quando o autor trata sobre querigma ou querigmata. Querigma é a mensagem, a pregação, e então ele fala sobre a pregação, o querigma, a pregação tem um papel de importância fundamental no Novo Testamento, o Ministério Público de Jesus é regularmente caracterizado em termos de pregação. Então, nós vamos ver sobre a questão do querigma, ele já lembra aqui que o centro do Ministério de Jesus Cristo foi a pregação, isso é importante, Jesus Cristo fez milagres, nós conhecemos pelo menos 35 milagres, o Novo Testamento relata, mas o centro da pregação dele, o centro do Ministério, aliás, era a pregação, o anúncio. E o que era o querigma de Jesus Cristo, em que consistia a sua pregação? O autor pergunta, havia uma única expressão normativa do Evangelho no tempo dos primórdios do cristianismo, ou não havia, como trata disso? E aí ele vem falar sobre o querigma de Jesus, ele trata aqui sobre quatro querigmas do Novo Testamento, que são importantes para a gente entender, porque às vezes nós queremos que, imaginamos que a igreja tem que ser algo uniforme, nada mais distante do Novo Testamento do que imaginar uma igreja uniforme. Isso explica um pouco essa grande diversidade que tem dentro do cristianismo, que só a igreja romana, a igreja católica, aliás, você tem a igreja católica romana, mais a igreja católica ortodoxa, com cinco patriarcados, já que são diferentes, de certa maneira, na liturgia, algumas questões. E depois você tem a experiência da Reforma Protestante, que aí sim a diversidade é enorme. Então, embora seja legítima a busca de uma unidade cristã, mas essa unidade deve ser vivida dentro da diversidade, porque essa é a experiência que nós vemos no Novo Testamento. É o que o autor nos mostra nesse livro. Então, ele nos lembra que o centro do ministério de Jesus era a mensagem, a pregação, e ele diz, todos os três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, descrevem o ministério público de Jesus em declarações sumárias, como pregando o evangelho de Deus, pregando o evangelho do reino, pregando as boas novas do reino de Deus. Então, o centro da mensagem de Jesus Cristo, ele nos mostra aqui, era o reino de Deus. Quando nós vamos lá para Paulo, e daqui a pouco eu chego nele, o centro da pregação de Paulo já não é o reino de Deus. Paulo pregava Jesus e Jesus crucificado. É isso que ele fala. Você está observando que já existem formas diferentes. Então, o centro da mensagem de Jesus Cristo era o reino de Deus. O reino ocupava o centro de sua pregação. Ele diz, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, credo no evangelho. Nessa única sentença, os principais traços do querigma de Jesus estão resumidos. Então, a pregação e o centro da mensagem de Jesus Cristo era o reino de Deus. Guarda isso, que é para você entender o que ele está tratando nesse livro, que, de certa forma, esses pontos que eu vou tratar aqui, de certa maneira, resumem todo o sentido do livro. Então, o centro da mensagem de Jesus Cristo é o reino de Deus. O querigma de Jesus Cristo é o reino de Deus. Sempre o reino de Deus. Ele vem depois para o querigma em Atos. O querigma em Atos. Vamos ver o querigma em Atos. Ele diz, Então, nós temos a mensagem de Jesus nos sinóticos e agora a mensagem em Atos dos apóstolos, que o autor de Atos é o mesmo autor de um dos evangelhos, do evangelho que leva o nome Lucas. Aí ele diz, Jesus proclamou o reino. Os sermões em Atos proclamam Jesus. Está vendo? Já está próximo daquilo que eu falei a respeito de Paulo. Então, Jesus prega o reino de Deus. Os sermões em Atos dos apóstolos já pregam Jesus. Mesmo quando nós vemos o sermão de Estêvão, o sermão de Pedro, ou os sermões de Pedro, que há mais de um. Então, ele diz, Os sermões em Atos proclamam Jesus. Jesus se tornou o conteúdo da mensagem. O proclamador se tornou o proclamado. Porque Jesus é o reino de Deus. A gente precisa entender. Não há uma divergência aqui, não. Jesus é o reino de Deus. A irrupção do reino de Deus acontece com Jesus Cristo. Com a encarnação de Jesus Cristo. Então, pregar Jesus é pregar o reino de Deus. Porque não há contradição entre Jesus e a mensagem. Há contradição entre o que nós pregamos e o que nós vivemos. Entre aquilo que nós cremos e aquilo que nós fazemos. Porque nós somos seres humanos, falhos. Não conseguimos, muitas vezes, enxergar direito as situações. Por isso que pecado diz que é errar o alvo. A gente atira ali, mas acerta ali. Essa é uma questão séria. Então, Jesus não. Não há distinção entre o reino de Deus, ou seja, entre aquilo que ele prega, e ele mesmo. Portanto, Atos dos apóstolos já vai centrar a pregação em Jesus Cristo. Então, o proclamador, que é Jesus Cristo, se torna o proclamado. Atos já faz isso e Lucas nos mostra. Em suma, uma teologia explícita da morte de Jesus está marcadamente ausente no querigma dos sermões de Atos. Já nem trata muito dessa questão. Diz mais aqui. Seja como for, até onde o querigma dos sermões de Atos diz respeito, temos de dizer que falta uma teologia da cruz. Não se faz nenhuma tentativa de atribuir um significado expiatório à morte de Jesus. Atos não se ocupa dessa questão, de mostrar que a morte de Jesus foi uma morte expiatória. Falar da cruz. É isso que o autor está dizendo aqui. Então, nós vimos já que o querigma de Jesus é o reino de Deus. O querigma de Atos já é proclamar Jesus, mas deixa em segundo plano a cruz, a expiação, essas questões que serão importantes depois. Diz também o autor que o Espírito é muito claramente parte do querigma básico, tanto para Paulo como para o círculo joanino. Eu costumo dizer que o livro de Atos teria um nome muito mais apropriado se fosse Atos do Espírito Santo, porque mostra a ação do Espírito Santo na vida das pessoas. As pessoas agindo sob o poder do Espírito. Aqui ele encerra perguntando. Para resumir, podemos falar de um único querigma em Atos? Aí ele diz... Pode-se reconhecer dentro dos diferentes sermões reproduzidos por Atos um esquema secular que se possa dizer que forneça um sólido núcleo e que possamos chamar de básico querigma nuclear da igreja primitiva? Pelo menos na apresentação de Lucas sobre isso. A resposta é sim. Os elementos mais regulares e básicos são estes. A proclamação da ressurreição de Jesus, o chamado para uma resposta a essa proclamação, para arrependimento e fé nesse Jesus, a promessa de perdão, salvação e espírito àqueles que assim responderam. É dessa questão que trata, então, o livro de Atos dos Apóstolos, a mensagem, a pregação, né? Então, vamos só lembrar. A proclamação da ressurreição de Jesus Cristo, o chamado para uma resposta, que é isso que nós fazemos, nós proclamadores do Evangelho. Nós proclamamos o Evangelho e esperamos uma resposta de volta de quem escuta essa mensagem. É isso que faz Atos dos Apóstolos. E a promessa de perdão, salvação e espírito para aqueles que respondem positivamente. Então, quem responde positivamente a mensagem do Evangelho, a promessa de perdão, de pecados, viver sob o Espírito e a salvação, que isso é fundamental. Então, a pregação de Jesus, o querigma de Jesus é o reino de Deus, o querigma de Atos, que não é um só, não é só uma mensagem. Atos prega Jesus e, como consequência dessa pregação, espera-se uma resposta do ouvinte, que é a resposta positiva. Sim, eu aceito, eu quero ser batizado. Lembra de Filipe e o Eunuco e outras situações de Atos? É exatamente isso que acontece. O querigma de Paulo. Até agora, temos sido capazes de recorrer ao material que é especialmente apresentado como querigma, como proclamação missionária. Aí, ele diz assim, Porém, não é tão fácil descobrir a pregação missionária de Paulo a partir de suas cartas, visto que são dirigidas a aqueles que já são convertidos e se referem somente à pregação que conduziu às conversões. Ele está dizendo o quê? As cartas de Paulo não dá para a gente saber muito bem. O querigma, como era a pregação de Paulo, porque as cartas já foram escritas para os que responderam positivamente à pregação do Evangelho, para os que responderam positivamente ao anúncio que fora feito anteriormente. Então, não é possível saber exatamente o querigma de Paulo, a mensagem de Paulo. Para Paulo, ele diz, A essência do cristianismo é a aceitação por Deus, a justificação, em um relacionamento íntimo, que a justificação é um tema central na teologia paulina, em um relacionamento íntimo, introduzido e vivido pela fé por parte do homem, tornado possível e capacitado mediante o dom da graça, o dom do Espírito. Olha só. Como no caso de Jesus, também implícita no querigma de Paulo, está uma tensão entre o já cumprimento e o ainda não da consumação. Em Jesus a gente vê isso, o reino de Deus já se cumpriu, porque Jesus é a expressão mais clara da irrupção do reino de Deus, mas há uma tensão, porque o reino de Deus ainda não se cumpriu plenamente. Ele já começou, mas não se cumpriu. Esses problemas que a gente passa no mundo são um atestado de que o reino de Deus não se cumpriu plenamente. Por exemplo, essa pandemia que nós estamos vivendo. Então, ele diz que há esse tensionamento também em Paulo, não especificamente sobre o reino de Deus, mas sobre essa mensagem. Em Gálatas, Paulo fala no mínimo de três evangelhos, ou seja, de três mensagens, que são muito importantes. Os judeus, os judaizantes e os gentios. Paulo trata dessa questão. Gentio, judeus e judaizantes na sua carta aos Gálatas. Aí diz assim que em duas de suas cartas são indicações suficientes em si mesmas que havia mais de um querigma defendido entre e dentro das igrejas primitivas. Ou seja, não havia uniformidade. É isso que Dum está querendo nos mostrar, que não havia uma uniformidade. Havia diversidade na igreja. Havia diversidade na mensagem. Uma unidade em pontos fundamentais, mas havia uma diversidade de querigma, de mensagem. Ele diz, isso sugere que a imagem de uma igreja primitiva, inteiramente unificada, pertence mais ao mundo da doce ilusão dogmática que a realidade histórica. Eu amo essa frase, eu vou reler. Ele diz assim, olha, eu vou ler um pouco acima. Primeira Coríntios nos revela uma comunidade cristã cheia de abalos e tensões, de diversas crenças e práticas, todas em nome de Jesus. É uma carta cheia de tensões, realmente. Tem absurdos ali dentro, tudo vivido em nome de Jesus. Aí ele conclui o parágrafo dizendo, isso sugere que a imagem de uma igreja primitiva, inteiramente unificada, pertence mais ao mundo da doce ilusão dogmática que a realidade histórica. Não havia essa unidade. Mas quando nós vamos para o judaísmo, você também vai ver várias correntes no judaísmo. Você tinha correntes no judaísmo que acreditavam em reencarnação, por exemplo, em ressurreição, como os fariseus. Já os saduceus não acreditavam em anjos, nem em ressurreição. Então, já no judaísmo havia diversidade. Não havia só um judaísmo, como também não havia só um cristianismo, digamos assim. É isso que ele defende nesse livro. Ele diz, um ponto de importância crucial começa a emergir, que dentro do próprio Novo Testamento não temos simplesmente diversos querigmata, mas, de fato, querigmata que parecem ser incompatíveis em alguns momentos a tensões seríssimas. Aqui, agora ele vem para o querigma de João. Ele analisa os evangelhos rapidamente, nós vimos, ele cita os sinóticos, e o evangelho de João que está, ele cita o sinótico quando trata da mensagem de Jesus Cristo, que é o reino de Deus lá nos sinóticos. João já apresenta um outro querigma, já diferente, já não é o mesmo dos sinóticos. Quando nós lemos o evangelho de João, lemos os sermões de Jesus, por exemplo, são diferentes daqueles que são registrados pelos evangelhos sinóticos. Ele diz, O verbo crer ocorre mais exaustivamente no quarto evangelho, 98 vezes, do que em qualquer outro escritor do Novo Testamento. Então, ele evidencia essa questão de crer, que para João é tão importante. A melhor explicação é que João não está tentando dar um retrato histórico do homem Jesus, mas do que ele vê como o verdadeiro retrato do Jesus histórico. O Jesus histórico, como João agora vê ser, o Jesus histórico que a glória que era para ser dele, pela virtude de sua morte, ressurreição e ascensão, já visível em sua vida terrena. Então, João olha para Jesus já à luz da ressurreição. É isso que o autor nos diz aqui. Então, ele cita o gnosticismo, que quando João escreveu o quarto evangelho, o gnosticismo já estava muito forte. Visto que o dualismo gnóstico considerava a matéria, a carne e o físico como o mal, o docetismo negava que o redentor divino pudesse ter abraçado totalmente o físico, tornando-se encarnado na matéria. Ele lembra aqui de tendências dentro do cristianismo, especificamente o gnosticismo e o docetismo, que eram divergentes e que foram depois vencidos na batalha pela sã doutrina, foram vencidos completamente. Vamos ver mais um pouco aqui sobre o que ele fala de João. Ele diz, Aliás, o evangelho de João é claro nesse sentido. Jesus diz, quem crê já está salvo, quem não crê já está condenado. Não há tribunal de apelação, a posteriori. Quem crê já está salvo, quem não crê já está condenado. João é quem trabalha essa questão dentro do que o autor cita, que ele trabalha muito a questão de crer. Trabalha muito isso. E diz, Não há ideia de uma vida como um processo, de uma que está somente começando, do ainda não da vinda do Espírito, que caracteriza a mensagem de Paulo. Para João, a coisa se dá de uma vez só, de uma vez por todas. Ele diz, Para João, essa não é uma questão que ocupa espaço no seu evangelho. Você pensar que existe um ateu que é amoroso, que é bom, um pagão que é muito bom. João não trabalha com essa hipótese. A hipótese de João é a partir do crer e do não crer. É a fé que faz essa distinção entre o salvo e o não salvo. Aí diz assim, Nós não examinamos, James diz, todos os escritos do Novo Testamento. Somente fizemos uma descrição panorâmica do querigma de Jesus, do querigma dos primeiros cristãos, como retratado em Atos, e dos querigmatas apresentados pelos dois outros mais importantes teólogos do Novo Testamento, Paulo e João. Eles partilham um querigma comum, Paulo e João. Aí ele diz, Podemos falar de o querigma de Paulo e João? Deixando a mensagem de Jesus de lado por um momento, aí ele vai fazer uma comparação interessante. Ele diz, Primeiro, A proclamação do Jesus ressuscitado, exaltado, expresso pela ênfase sobre a ressurreição de Jesus pelos sermões de Atos, como tal, pela ênfase de Paulo sobre o presente Senhor e significância representativa de Jesus, e pela apresentação de João, do Jesus histórico, na plena iluminação da fé pascal. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, chamado pela fé para aceitação da proclamação e comprometimento ao Jesus proclamado, que a gente viu em Atos. E aí, por fim, ele traça um terceiro. Ele diz, A promessa entendida, estendida à fé, se deve ser posta em termos do Espírito, de seus vários aspectos, remissão, salvação, ou de uma relação contínua, assim estabelecida entre o Jesus exaltado e o crente. Nem sempre é tão claramente extraído o corolário que a relação de fé em Cristo envolve uma comunidade de fé, bem como a responsabilidade do amor dentro dessa comunidade. Bom, eu não vou, não dá para a gente ver todo esse livro. Eu quis pegar apenas essa questão do querigma de Jesus, lá dos sinóticos, o querigma de João e de Paulo, porque é assim que ele trabalha.